Eita sucesso menino, sucesso do caboclo Só rolou o beijo uma vez e já voltou moral Escuta aqui meu amor Pare com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é cometor de Jaraqui Eu sou boto, encantado, fechamego é doado Por isso na alvinha você tá assim Vem, vem O caboclo é assim, num panzerim, num panzerim Ah, 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 ah O caboclo é assim, num panzerim, num panzerim Só rolou o beijo uma vez e já voltou moral Escuta aqui meu amor Pare com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é cometor de Tambaqui Eu sou boto, encantado, fechamego é doado Por isso na alvinha você tá afim O caboclo é assim, num panzerim, num panzerim Ah, 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 ah O caboclo é assim, num panzerim, num panzerim Ah, 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 ah O caboclo é assim, num panzerim, num panzerim Ah, 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 ah O caboclo é assim, num panzerim, num panzerim, né Ah, 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 ah Sim, olha Joga lá pra cima e o mais se estourar Alô, meu empresário Almeno Vasconcelo Agradecer aí o apoio do René Melo Alô, Nath Alô, Sara